O SBT exibe o filme Cassino, no Sábado Cine, deste sábado, 6, às 22h15min, horário de Brasília. No início dos anos 70, o mafioso Sam Rothstein, é encarregado de administrar um cassino em Las Vegas. Inicialmente, ele e o amigo Nicky Santoro, com tendências violentas, conseguem transformar a casa de jogos em um verdadeiro império. Uma ação tem uma fraqueza. Ele se apaixona e casa com a bela Ginger, uma ex-prostituta ainda ligada a um trambiqueiro. Com o passar dos anos, a fortuna de Asi vai diminuindo, e ele questiona, se esses dois comparsas, foram a real causa do seu declínio. Legenda Adriana Zanotto